O nosso assunto agora é a medida provisória da reforma administrativa. A comissão mista especial que analisa o tema tenta votar hoje o relatório. A MP foi a primeira editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e altera a organização dos ministérios e órgãos da presidência da República. A repórter Selma Dias tem ao vivo mais informações pra gente. Oi Selma, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o relatório do senador Fernando Bezerra foi apresentado na última terça-feira. Ontem houve uma tentativa de votação, mas a sessão teve de ser suspensa e agora os deputados e senadores que fazem parte aí desta comissão estão reunidos lá no Congresso tentando avançar nessa matéria. E tem notícia aqui que o plenário está lotado, portanto já tem quórum pra essa votação. Pra quem não se lembra, o governo reduziu de 29 pra 22 o número de ministérios, sendo que as pastas extintas foram incorporadas. Esse novo desenho está em funcionamento desde o primeiro dia de governo porque foi feito por meio de uma medida provisória que precisa do aval do Congresso, mas tem validade imediata. Agora, com essa votação, o relator vem propondo aí algumas mudanças. O texto recebeu mais de 540 emendas e 19 delas foram acatadas total ou parcialmente pelo relator propondo, por exemplo, o desmembramento do atual Ministério do Desenvolvimento Regional e recriando dois ministérios que seriam o das cidades e o Ministério da Integração Nacional. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as questões relacionadas aos direitos dos índios, incluindo a IAFUNAI, ficariam com o Ministério da Justiça e a demarcação de terras indígenas vinculada aí ao Ministério da Agricultura. Esses são pontos polêmicos que foram bastante criticados dentro da comissão, mas o relator, o senador Fernando Bezerra, já disse que não vai alterar o parecer que apresentou e, portanto, se passar hoje na comissão, esse assunto precisa ainda do aval do plenário da Câmara e do plenário do Senado. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação.